É o fim do mundo em cuecas. Depois deste genérico, a tua rubrica já dispensa apresentações? Já aqui está o David Cristina. Bom dia, David. Fazes-me tão feliz, sempre diz o fim do mundo em cuecas. Há pessoas que fazem tudo para dar-nos visto. Vamos então aos teus destaques de hoje, a propósito do aniversário do Sporting. Tens alguma coisa a dizer, já que sabemos que és simpatizante? Cruzaste com o Frederico Varandas. É verdade. Daquilo Observador. E eu, de facto, sou simpatizante do Sporting, mas o meu coração é do Portimonense. E sempre será do Portimonense. Esse grande clube. Mas eu queria falar um bocadinho do Sporting a propósito do Bruno de Carvalho, que aparentemente ainda é notícia. Porque o Bruno de Carvalho diz que só José Sócrates foi atacado assim, após ele ter sido acusado de 98 crimes pelo Ministério Público. Também alguém no Ministério Público não percebe nada de marketing, porque podia ter juntado mais dois crimezinhos para fazer os 100, que era o número mais bonito. Mas todas as pessoas que o Bruno de Carvalho podia ter comparado para defender a sua inocência, foi logo escolher o José Sócrates. Podia ter escolhido o Nelson Mandela, mas não. Não, foi escolher um tipo que era pago em malas de dinheiro. Isto é tipo atar uma âncora a uma bigorna. David, anda toda a gente a falar do Prédio Coutinho. Tens alguma coisa a dizer sobre isto? Sim, sim. Olha, até parece que combinámos. Eu tenho que admitir que estou muito, muito indignado com esta história do Prédio Coutinho. Mas indignado à séria. Numa escala de indignação de zero a Rita Rato, eu estou para aí um Miguel Tiago e meio. Sabe-me porquê? Sabe-me porquê? Mas aqui, estás preocupado com as pessoas que estão no prédio? Ô Paulo, não. Sabes que não. Podia ser, se eu fosse boa pessoa, mas não. Eu estou indignado, porque há muito pouca indignação. E eu gosto muito da indignação dos nossos políticos. Opa, faz-me feliz ver aquela gente toda a franzir o sobrolho, tudo muito zangado, com as pessoas que eles chamam para as reuniões lá na Assembleia da República. É entretido. É boa televisão. É tipo a casa dos segredos, mas com um bocadinho mais de gritaria. E quando eu vi uma série de velhotos presos num prédio, para esta sede molida, eu pensei, opa, isto vai meter o berardo a um canto. A Catarina Martins vai levar tudo à frente, eles até têm lá um cão. Por isso, deputado do PAN, não se vai ficar, vai aparecer, vai levar os periquitos, vão fazer o maior banzé, mas nada. Quer dizer, um homem atira uma beata para o chão, é logo, ah, olha as gaivotas. Mas manda-se abaixo um prédio com pessoas de idade e está tudo tranquilo. E tenho que dizer mais uma coisa, ninguém se indigna pelos senhores da Vianapolis andar e dizer que estão a fazer uma desconstrução do prédio. Pá, desconstrução é o que se faz um soneto de bocage nas aulas de português. Não envolve marretas. Quer dizer, aquilo que se vai fazer ao prédio Coutinho é demolir, é destruir, é escangalhar. O Pepe não desconstruía as pernas dos adversários. Eu acho que podemos todos concordar que o Pedro Coutinho é feio. Podemos todos, vamos a votos aqui na... Concordamos, sim, senhoras. Sim. Isso é consensual. É pouco atraente, destoa, ao pé dos outros prédios, tudo bem. Mas isso é uma questão de gosto. Não se pode andar por aí a demolir tudo o que é esteticamente desagradável. Ora, imagine-se por absurdo que o país... Por absurdo que o país decidiu que o Ministro do Ambiente e Transição Energética, o MATO, João Pedro Fernandes, era pouco atraente. Imagine-se que o país dizia, não, ele testou ao pé das outras pessoas. Eu sei, é ridículo, mas imaginem que ele não tinha aquele escalpe luzidio que deixa as miúdas malucas. Não se podia arbitrariamente mandar o corpo do Sr. Ministro de Trabaixos, porque afinal de contas há gente a habitar lá dentro. Mas podia ser desconstruído, não? Sim, mas tínhamos que separá-lo em partes e depois não sei se as partes eram alguma coisa de conveniente. Uma sugestão mórbida. Isso foi um bocadinho à serial killer. Por acaso, o João Pedro Fernandes, quando questionava sobre este assunto, disse já não há aqui mais nada para negociar, as imunizações foram fixadas pelo tribunal e por isso são certamente imunizações justas, não é? Porque um tribunal nunca atribui imunizações injustas, nunca. Eu acho que vou só revisitar a minha afirmação anterior, a série de viver gente dentro do ministro. Se calhar saiu para comprar tabaco. O fim do mundo em cuecas com David Cristina. E do que é atual, passamos diretamente para o WhatsApp Kids. David Cristina, vamos às perguntas das crianças. É nesta hora da manhã que ouvimos os mais novos, elas que têm sempre tantos porquês neste WhatsApp Kids. O humorista David Cristina dá o melhor para responder a todas as questões. Estás preparado para a primeira? Estás-te a rir de eu dizer que estás o melhor? Sim, eu estou a pensar. Eu acho que o slogan para isto devia ser a deseducar Portugal uma criança de cada vez. Vamos ouvir a primeira. Eu sou a Ana Prazeres e tenho 10 anos. Como é que o mundo existe? Como é que o mundo existe? Bom, temos tempo. Bem, ok. Isto é necessário. Cara Ana Prazeres, pergunta tão horrivelmente profunda para uma criança de 10 anos. Fizeste-me realmente repensar o imbecil que eu era com 10 anos. Porque com 10 anos o meu grande feito científico ou filosófico, é perguntar à minha família, foi enfiar dois sabonetes na trituradora sem tampa para tentar fazer sabonete líquido. Não corre muito bem. Mas em resposta à tua pergunta, o mundo existe porque há bilhões de anos atrás, um ser omnipotente tentou fazer sabonete líquido numa trituradora sem pôr a tampa. Vamos à próxima. Sou a Nicole, tenho 9 anos e queria saber porquê que as pessoas fazem cocó. Nicole, agora estamos a entrar no meu território. Sim, senhora. Realmente agora estamos a tocar nos temas filosóficos que realmente importam. Essa é uma excelente pergunta. Eu pensei muito sobre como é que podia responder a isso num programa da manhã, sem que os nossos ouvintes ficassem dispostos. E não acho que vou ser bem sucessito. Não acho, não acredito. Mas pronto, eu vou tentar explicar. Quando comemos, a comida faz uma viagem no nosso corpo e o cocó é o fim da viagem. Eu vou fazer um paralelismo. Não sei se já fizeste uma viagem longa em transportes públicos, mas vamos imaginar que a comida és tu e que o sistema digestivo é um dos novos metros em que tens de ficar de pé porque o governo levou os bancos. Que é uma coisa que o governo decidiu. Bancos nos metros era uma coisa a mais. Então quando começas a viagem, tu estás impecável. Mas depois que estás 30 minutos de pé numa carruagem quente a transpirar, quando saís do metro, estás com mau aspecto e um bocadinho mal cheirosa. Não sei que sejas milho. O milho entra no metro impecável, sai do metro impecável. O Jetlag é o quê? É uma paragem de estão, não? Nessa viagem. Vamos ouvir a última. Que as páginas dos livros são feitas de papel. Percebeste? Porque é que as páginas dos livros são feitas de papel. Percebi. É uma excelente pergunta e eu tenho uma resposta fantástica. Os Antigos Egípcios Inventaram o Papel. Eu gosto de dar uma resposta a sério. Espera. É melhor ouvir-te. Isto começa assim, mas depois de quebra. É melhor ouvir-te. Os Antigos Egípcios Inventaram... Não, isto é tudo verdade. É uma história gira, esta história de como é que eles inventaram o papel. Pouca gente sabe, mas se quiseres confirmar, podes ir à Wikipédia. Então parece que o faraó Pepi II, em inglês Pepito, adorava carpaccio. O Pepito adorava carpaccio. E carpaccio são fatias, para quem não sabe, muito fininhas, de qualquer coisa. Neste caso, ele gostava muito de carpaccio, de Vitela. E um dia, estavam eles lá nas pirâmides. Quem? Eles, o Pepito. Podes-te rir à vontade, David Cristina, está cheio de vontade. E o Pepito pediu um carpaccio. Mas acontece que o cozinheiro era novo. E acontece também que em egípcio, a palavra para Vitela e a palavra para Eucalipto são as mesmas. E foi assim que nasceu o papel, porque ele fez um carpaccio de Eucalipto. Podes ir ver a internet, isto é tudo verdade. E com estas, chegamos ao fim deste WhatsApp Kids com o humorista David Cristina. David, até amanhã. Até amanhã. Quanto a ti, se não conseguiste fazer a tua pergunta, não fiques triste. Amanhã também é dia, até lá vai adiantando trabalho. Deixa-nos a tua mensagem de voz com o teu nome e pergunta no WhatsApp do Observador. O número aponta bem ao 913-961-556. 913-961-556.